Porque tem mais notícia, agora a gente vai falar de um rapaz de 24 anos que foi morto a tiros no bairro Verde Vale, lá em Sete Lagoas. Agora preste atenção nesse detalhe, ele pode ter sido morto por engano. O Ricardo Miranda vai contar pra gente como é que foi esse caso. Ricardo. Oi Cláudio, olha só que história. Segundo a PM, a namorada do rapaz contou que eles haviam acabado de sair de uma lanchonete porque ela está grávida e não estava se sentindo bem. A jovem então resolveu deitar o banco do passageiro do veículo pra ficar mais confortável e enquanto estava descansando, ouviu pessoa se aproximando do carro e atirando em direção ao namorado dela. Ela se levantou assustada e viu três jovens correndo e dizendo não era ele. O rapaz chegou a ser socorrido, mas não resistiu. Até agora ninguém foi preso e o caso vai ser investigado pela polícia civil. De volta ao estúdio. Muito obrigado Ricardo. Eu espero que quem tenha presenciado, quem tenha visto, quem mora próximo, que tenha uma câmera, imagem, talvez do carro, das pessoas, que façam a denúncia. Porque assim como no caso anterior que a gente falou sobre o pai que foi espancado pelo filho lá em Bambuí, você vê a atitude dos caras, né? Imaginais bandidos mesmo. Atiram, matam e aí saem. Depois vão ver. Acho que não era ele. Rapaz, o que tudo indica, pelo menos é o que disse a namorada, estavam, haviam saído, ela passou o mal, iam voltar pra casa, aí a pessoa é morta, né? Ela grávida ainda e a pessoa é morta dessa forma covarde. Atira pra depois saber quem é. É por isso que muitas vezes quando tem algum problema em relação a suspeito, tem gente que defende, ah, mas não pode ser assim. E eu sempre falo, os caras não têm receio de puxar o dedo. Pode ser quem for. Eles não têm receio. Mas eu espero que a população faça a denúncia e que em breve a gente possa falar sobre a prisão desse trio lá em Sete Lagoas. 11h40.